Olá chicos, estamos hablando aqui em espanhol, não, tô brincando Oi pessoal, tudo bom? Pra quem me conhece, é o Oscar Santina e no vídeo de hoje eu estou aqui com a Sofia E também estou aqui com a Siri Siri, fale oi para o pessoal Oi pessoal Teria sido melhor ver o Pelé Bom, estamos aqui porque a gente vai fazer slime e tudo que a gente for adicionar nosso slime A Siri vai comandar, a Siri que vai pedir, a Siri que vai falar, entendeu? Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal que é a Crassentina Porque a Siri tem um recado muito importante pra dar pra vocês Siri, dê o seu recado importante aos meus inscritos Deixem o seu like esse vídeo Bora começar com os ingredientes Vamos tirar o jockei po pra ver qual que vai ser a pessoa que a Siri vai mandar os ingredientes de cara, de primeira Três vezes, né? Três vezes? Jockei po! Uma vez, vai Jockei po! Que que é isso, querida? Uma pergunta, vai Jockei po! Ih, calma, é que eu vou... Jockei po! Jockei po! Não! Jockei po! É, dois a um! Jockei po! Ai, você ganhou! Ganhei! Vamos começar primeiro perguntando pra Siri se quer, se ela prefere a cola transparente ou se ela prefere a cola blanca Círia, pra começar aqui o vídeo, você quer cola transparente ou cola branca? Eu quero cola branca Não, cola branca, eu queria muito fazer um exame de transparente, então já que eu tirei cola branca, a Sofia transparente, exatamente, então vou colocar a minha cola branca aqui primeiro, olha E agora eu vou colocar a minha Nossa, ela é muito líquida É que tem água, né? Nossa, aqui Eu vou fazer essa daqui Essa cola transparente, a gente nunca testou, a gente nunca... É E já vem com água Fez assim, né? Bom, pessoal, agora vamos escolher o glitter, a senhora vai começar a escolher o glitter, né? Tem muitas coisas A gente tem vários e vários glitters, tipo, cor... Eu quero a cor roxa Você quer a roxa? Será que a senhora vai escolher a roxa pra você? Não Eu quero esse pink aqui, ó, maravilhoso Vai começar por você? Vai Tá, então vamos lá Qual o glitter você prefere? Laranja, amarelo, azul escuro, verde, prata, marrom, pink, rosa claro, azul claro, dourado, roxo ou vermelho? Eu prefiro glitter prata Ah, corante prata, Ciri, decepcionante, né? Esse aqui é o prata Vai Você tem deficiência Bota Bota glitter Nossa Nossa, tem muito Agora é minha vez, vou falar pra Ciri todas as cores de novo Tá E aí vamos ver com aquela mais gosta, né? Ai, meu Deus Qual é o glitter que você mais gosta? Laranja, amarelo, azul escuro, verde, prata, marrom, rosa, rosa claro, azul claro, dourado, roxo ou vermelho? Eu gosto mais do glitter marrom Glitter marrom, Ciri do céu Aonde que ela vai arranjar? Olha o que que ela vai escolher Não Podia ser um azulzinho, um douradinho, não Vamos lá, né? Meu Deus A Ciri tá maluca, maluca ela, meu Ó Meu Deus do céu Não quero nem ver como é que vai ficar esse negócio aí Tá no escáculo Nossa, parece canela Vamos pôr corante Hum... Não Não sei o que eu ponho Mas se pôr corante porque eu tô mandando Bom, pessoal, bora colocar agora os corantes Temos, olha Tem o rosinha, rosinha, rosinha Por que três rosinhas? Amarelo, marrom, vermelho, azul e black Vamos caprichar Vamos ver qual que a Ciri vai querer Pra mim, né? No meu caso Então vamos lá Ciri, qual corante você quer? Rosa, amarelo, marrom, azul, vermelho ou preto? Eu quero corante preto e amarelo Corante preto? Ciri, eu acho que ela tem alguma coisa contra mim Porque não é possível Preto e amarelo Amarelo Faz sentido? Não Faz sentido? Não Acho que a Ciri tem alguma coisa contra mim É a noite com sol Eu acho que ela tava dando slime de Halloween pra mim Porque não é possível Não é possível Ó, vou colocar aqui umas gotinhas do preto Ah, vai ficar galáxia? Não Sei lá que cor que vai ficar Amarelo nem vai aparecer direito É, nem vai aparecer Só pra você botar bastante amarelo Porque eu quero que a amarelo sobressaia Que slime é o mais show Acho que a Ciri tem alguma coisa contra mim Porque não é possível Gente, olha esse slime aqui Tá parecendo slime de Halloween Tá Tá com cor escura Misturada Deu ruim aqui Eu tô vendo que não vai ficar muito bonito Mas agora vamos ver o que a Ciri vai escolher pra você Ciri, pra Sofia Qual corante você quer? O rosinha, amarelo, preto, marrom, azul ou o vermelho? Como eu amo a Sofia Eu quero corante rosinha O quê? O quê? Ciri, você ama a Sofia? E não me ama, cara? Olha, gente Você viu o que ela falou? Eu amo a Sofia Como a Ciri pode amar alguém? E ainda pode a Sofia? Bota corante aí Vai que eu quero ver esse slime transparente aí Fica rosa O seu slime vai ficar de princesinha Olha só como é que tá ficando Bom, pessoal O slime da Sossô tá muito de princesinha E o meu... Que isso? Tá ficando muito preto Ih, ficou verde Ah Preto com amarelo dá verde? Não sabe o que é isso Verde exército Gente, olha isso aqui Que maluquice Meu Deus Depois de misturar aqui Os corantes aqui do nosso slime Vocês viram o resultado Cara, se você acha que o meu vai ficar Vai conseguir melhorar O meu slime vai ficar mais bonito ou não Deixa aí nos comentários Porque eu não tô vendo muita esperança aqui Mas enfim, agora é essa vez, sua Sofia E aí, vamos escolher A Ciri vai ter que escolher entre elásticos Ou os queridos e famosos isopores Ciri, o que você quer que a Sofia coloque? Elástiquinhos ou bolinhas de isopor? Coloca no seu slime elástiquinhos E elástiquinhos E elástiquinhos Gente, vai ficar muito bom o seu, né? Porque já é slime transparente Aí esses elástiquinhos já vão conseguir aparecer Agora eu não ia falar pra você virar esse pote todo aí Credo A Ciri mandou e temos que obedecer Ficou uma legal o seu, sério Ficou muito legal Elástiquinhos Eu ordeno você usar isopor no seu slime Eu ordeno Eu ordeno Ela mandou Presta só atenção nessa cachoeira Gente, eu acho que tem muito bom É maior que slime Eu acho que tem mais isopor aqui do que cola É uma maré de bolinhas Eu acho que não vai misturar nunca isso aqui Tá seco Eu tô ativando Gente, meu exame ficou seco Ó Olha Tá duro Tá subindo Toca Acho que a Ciri tá sabotando o meu slime Porque não é possível E se você tá gostando do vídeo Cara, não se esqueça de deixar seu like aí Desce no vídeo Deixa seu like Aperta no botãozinho do joinha E também não se esqueça de comentar Em qual o slime que você tá gostando mais Se é o meu Cor de abacate Ou se eu tô assustou Cor de princesinha, né? Rosinha, bonitinha Então comenta aí Na minha opinião O meu tá melhor Mentira Vamos colocar mais glitter Porque com as minhas bolinhas aqui de isopor Não tem mais glitter Isso é o meu glitter Ai, tá Isso é meu, seu Eu acho que vamos colocar sim Mais glitter Cheio Cheio Mais glitter Você vai pôr também Ó Sim, porque eu tô mudando Bom, vamos incrementar aqui Nossa slime com mais o que? Glitter Então vamos começar com você, Suf? Vamos Siri, qual glitter você quer? Verde, dourado, azul, marrom, rosa, prata, rosinha claro, vermelho, laranja, roxo, dourado ou azul claro Eu quero glitter roxo Eu quero glitter roxo Tá rosa e vai ficar com glitter roxo o seu exame, tá muito bonito Com certeza aqui de glitter, ótimo Gente, o rosa sumiu Glitter Glitter Chamei a Siri de glitter Siri, qual glitter você prefere? Verde, amarelo, azul, marrom, rosa choque, prata, roxo, rosa claro, vermelho, laranja, dourado e finalmente azul claro Eu prefiro glitter pink Glitter pink Glitter pink Eu vou pôr bastante É, eu tampei É um tupisco aqui de glitter rosa Eu tampei tudo Vamos ver se vai funcionar aqui Temos aqui olhinho de bebê ou hidratante corporal Quem começa agora? Eu? Ai, ai A Siri tá triturando Te trolando, caralho Ai, ai A Siri tá triturando Te trolando, caralho Siri, óleo de bebê ou hidratante pra pele Prefiro hidratante de pele Eu já tô desistindo dessa, Siri Meu Deus Eu já estou desistindo de você, Siri Vamos ver se vai ficar um pouquinho mais molenga, né? Eu vou botar aqui Botei acho que uma quantidade boa, eu acho, né? Vamos ver se vai ficar um pouquinho mais molinha Molinha Nossa, meu Deus Só mais abacate ainda Ficou com cimento Tá cimento ainda Tá duro Siri, pra Sofia o que você prefere? Hidratante corporal, pelo amor de Deus Ou você quer óleo de bebê? Eu quero óleo de bebê para a Sofia Não Eu acho que eu vou tirar a Siri do celular Se ele é possível Coloca bastante óleo de bebezinho Tá bom, né? Tá bom Não precisa exagerar também Nossa, foi cheiro muito bom Eu devo gostar de ruim, né? Tá cheiro de guacamole, ó Mentira Bom, como a Siri não está de bem comigo Eu não vou nem perguntar Se eu devo colocar esse espuma aqui ou não Porque certeza que ela vai falar Não 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 Porque tem que colocar Nossa, isso não vai crescer ainda Muito legal O cheiro é bom Agora fica com o cheiro Bom, gente Pra finalizando aqui no nosso slide A gente precisa fazer o quê? Ativar Exatamente Colocar o ativador Então temos o ativador número 1 E temos o ativador número 2 Então Eu vou conversar comigo Porque eu tô afim de começar Ai, hein, Alex? Vamos lá Oi, Siri, tudo bem? É Qual número você prefere? O número 1 Ou o número 2? Eu quero o número 2 Eu quero o número 1, entendeu? Eu não quero o número 2, queridinha Então como o meu caiu no 1 O seu vai ser Sei que é ótimo Vamos ativar Nossa Nossa, já tá ativando Já tá virando Agora a araba já tá aparecendo Olha essa, mas aqui é meio difícil Tá virando Tá virando? Olha a bolinha Olha Olha, gente Olha como o meu ficou Meio pra dentro Mas é Deu certo O meu eu tô terminando de misturar aqui De ativar completamente Pra parar de cuidar da mão O meu ficou muito bom Sério, ele tá molinho Nossa, tá muito bom Tá muito gostoso Ai, que delícia Bota na mesa aí o seu... Nossa, olha ele Mano, olha isso daqui Eca Você ficou mó gororoba Não, tá ótimo Vai, vamos ver quem consegue fazer mais bolha, então Viu? O meu não faz bolha Ele fez aquele furou Mas, ó Mostra e faz O que é clique? Ah O meu é clique E o meu, ó Chique, né? Nossa, mas o meu ficou muito bom Porque tem essas bolinhas de isopor Ainda bem que a Círia escolheu, né? Bolinha de isopor Que fica muito... Ai, eu joguei isso no meu chão Vai, mostra aí que ficou Olha Nossa É que tá cheio de bolha também Aparece os elástiquinhos É bom apertar os elásticos? É muito bom Abre assim pro pessoal ver como é que ficou Olha o meu que lindo Ah, para, gente Para Uou Não Grudou Meu Deus do céu Quase que eu me causa aqui Gente, olha só como que ficou O meu slime Ficou muito bom Muito gostoso De apertar De levantar Nossa Ficou muito bom Sério, eu amei Olha, gente Tá clear também Tá com relaxo Tá roxo Eu amei essa slime Para a gente dar um up No nosso slime Vamos ver o que a Círia Que é que a gente coloque, né? Para acrescentar Para ficar mais power Nosso slime Então Bora começar com você Ó Temos massinha de EVA amarela E também slime velha amarela também Círia O que você acha que a Sofia pode adicionar Para ficar mais legal o slime dela? Massinha de EVA amarela Ou slime velha amarela? Vamos lá Adiciona massinha de EVA amarela NÃO Mas que a Sofia pode adicionar amarela Sobeu para mim A slime velha Tudo isso Olha, gente Olha só que gostoso Essa massinha aqui é Nossa, gente Vou colocar até isso aqui, ó Nossa, eu misturei Mas essa slime aqui Tá muito olhenga Ah, vai ficar muito olhenga a sua Nossa Não, vai ficar meio dura Eu não sei Pessoal, eu tô ajudando aqui a Sofia A misturar a massinha dela Com a slime dela E mudou de roxo Para amarelo Sério, a gente já tem A gente já misturou uma outra parte Mano, olha essa cor aqui Bom, pessoal Olha só Finalmente o resultado final Da nossa slime Nossa, eu fiquei impressionada Porque eu achava que O slime da Sussou Mesmo com a massinha amarela Ia ficar roxo Mas não ficou Um laranja Sei lá Laranja dobra E a minha ficou um verdinho claro Ficou muito, muito boa Olha, gente A minha pink Passou para amarelo Mas olha só que legal E dá pra ver uns negocinhos Coloridos aqui Que são os elásticos No slime da Sussou Fica Dá pra ver que tem uns elásticos Meio coloridos aí E não se esqueça De deixar seu comentário aí Falando qual slime que você prefere O meu slime cor de abacate Ou o slime da Sussou Cor de caramelo Cor de caramelo Caramelo Ou também se você acha que a Siri Além de me trollar Trollou a Sofia também Porque olha essa cor aqui De... Sei lá que cor é essa Creme de amendoim Não sei Então comenta aí Deixa seu comentário Que é muito importante O seu like também Desce aí Se inscreva no canal Que não custa nada Então é isso aí Um beijo Um queijo E até mais Tchau